E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje, você deve ter visto na thumbnail, mas eu vou te dar a oportunidade de disputar mais de mil reais em premiação jogando Yu-Gi-Oh! Master Duel completamente de graça e melhor, você pode jogar de graça, mas você também pode ajudar a caridade. Eu vou explicar ao longo do vídeo de hoje. Pra quem já acompanhou o canal há mais tempo, sabe que em dezembro a gente anunciou um torneio, mas o torneio vai ser reformulado pra poder abrangir mais pessoas e abrangir a plataforma do Master Duel. Então no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, tim-tim por tim-tim, como é que vai funcionar esse torneio. Torneio esse que só pode acontecer graças às diversas lojas que estão ajudando a gente. Lojas como a Já Era Hora, a patrocinadora oficial do canal, que o link vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, mas também tem várias outras lojas que eu vou deixar o link aqui embaixo, que vocês podem verificar uma por uma, lojas super maneiras que estão fortalecendo bastante nesse torneio. E eu vou explicar ao longo do vídeo qual que é a função social da caridade, qual que é a função do torneio e explicar, porque ele não vai ser um torneio de um formato padrão, vai ser uma coisa um pouco diferente e tal, pra gente tentar arrecadar ali um dinheiro bem legal pra caridade. Então por favor, quem puder ajudar, ajuda, beleza? Então é isso, devo dizer que além disso, se você quiser fortalecer com esse canal aqui, você pode virar membro nesse canal por 3, 8 ou 20 reais, virando membro isso ajuda demais do canal aqui, você ganha acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp e se você virar membro até sexta-feira, dia 11, você participa do sorteio desses shields da IP Masquerena, beleza? Além disso, o chat que tá aqui embaixo, a gente tá gravando isso aqui ao vivo na nossa plataforma da Twitch, nosso nick lá também é Raichyjo, então se vocês puderem, vão lá, vão lá na Twitch, vão lá, cliquem no coração pra vocês serem notificados de todas as lives que a gente faz, beleza? Bom, sem muito mais enrolação, aqui tá o Master do Eu e tal, e eu vou acabar passando também pra o nosso Discord pra eu poder mostrar. Pra você ler tudo que eu tô falando aqui, esse vídeo aqui vai ser basicamente um resuminho de como é que vai funcionar o torneio, Mas se você quiser ler tudo, tim-tim por tim-tim, vai no nosso Discord, beleza? Nosso Discord vai tá aqui embaixo, se você tá na live, você pode dar uma exclamação no Discord e ver, tem N maneiras de você chegar no nosso Discord. Pra começar, eu acho que todo mundo quer saber das premiações, né? É um torneio completamente gratuito pra você escrever, o primeiro lugar vai ganhar um playmatch, 50 reais em crédito na Daisuke e 300 reais em dinheiro. O segundo lugar ganha um playmatch, 50 reais em crédito na Daisuke e 200 reais. O top 4 ganha 70 reais em crédito na Element 4, 50 reais e 50 reais na loja do PA. Top 8 ganha 65 reais em crédito na Element 4, certo? Se você, lojista, quer aumentar essa premiação, quer ser divulgado em todos os vídeos relacionados a esse torneio, Desce aqui embaixo, desce aqui embaixo e entra em contrato com o nosso e-mail de contato, Nossas redes sociais estão todas aí embaixo pra você entrar em contato com a gente, beleza? O torneio, a inscrição dele é completamente gratuita e pra você se inscrever, Você só precisa entrar no nosso Discord, tá? Você precisa estar no nosso Discord, vai no meu privado e manda pra mim um print De que você é inscrito no YouTube e que você é inscrito na Twitch. Não precisa ser membro ou sub. O mero follow que você deu na Twitch já é o suficiente. O mero inscrito no YouTube já é o suficiente, beleza? Show de bola. É só fazer isso que você tá inscrito, fechou? Agora, esse é um torneio que ele vai se diferenciar um pouco. Por quê? Ele vai começar às 23h59 do dia 25 de fevereiro. Então vocês têm ali um bom prazo de duas semanas e pouquinho pra se inscrever. Se inscreve agora, cara. Se inscrever é tirar dois prints e mandar pra mim. Não deixa de se inscrever, beleza? Se você quiser, na primeira rodada, existe uma plataforma que a gente tá fazendo pra você não precisar jogar na primeira rodada. Pra você ganhar na primeira rodada sem nem jogar. Como é que é isso? Tá? Como é que é isso? Pra você ganhar na primeira rodada, tem duas opções. A primeira é doar R$25, certo? Esses R$25, vale lembrar, toda a arrecadação deste torneio será diretamente entregue para caridade. Nenhum centavo, nenhuma moeda de R$0,10 vai ficar comigo e eu serei o mais transparente possível com todos vocês, beleza? Mas enfim, doando R$25 ou comprovando que você fez uma doação de sangue motivada pelo vídeo do canal. Doar sangue é a coisa mais simples, mais banal do mundo. Você vai estar ajudando de uma a quatro vidas e você vai abrir um zero no torneio. Então, se você puder doar sangue, legal. Se você não puder doar sangue e não quiser doar R$25, você pode simplesmente jogar a primeira rodada. Show? Show. O formato deste torneio será um pouquinho diferente. Você está acostumado com a maior parte dos torneios que rolam em um dia só, né? O torneio que acontece em um dia só e pá, 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 joga, 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 joga. Não vai ser assim que vai tocar a bola dessa vez. O meu torneio, ele vai funcionar do seguinte. Cada rodada vai ter 72 horas para você jogar o seu jogo. Então, você vai ter com o seu oponente o direito de você sentar com ele e marcar. Ó, cara, fica melhor para a minha pessoa jogar aqui na sexta-feira às três horas da tarde. Beleza? Beleza. Fica melhor. Caso ambos os jogadores nessas 72 horas não consigam encontrar, vocês devem mandar os prints para mim ou para qualquer administrador, para a galera que tem o cargo de chefia no Discord. E aí você vai mandar mensagem para ele e falar, ó, então, aí a gente vai avaliar, nós mesmos iremos avaliar, qual foi a player que estava mais disposto a encontrar a partida. Beleza? Isso é importante. Por favor, joguem, tá? Mas, o mais importante é a questão do formato em si. O formato do torneio em si será feito de uma maneira bem diferente. Por quê? A gente sempre gosta dos torneios que a gente faz aqui no canal, fazer uma coisa diferente. A gente sempre gosta de fazer um formato diferente. E a gente pensou que para monetizar o torneio no Master Duel, sem colocar, sem obrigar vocês a pagarem para jogar, é o seguinte, cada rodada vai ter um formato próprio, certo? Então, não tem decklist fixa, vocês não precisam me mandar decklist, porque o seu deck vai mudar a cada rodada. Nós teremos rodadas de 100 extra deck, rodadas onde o seu extra deck só pode invocar fusão, só pode invocar sincro, só pode invocar exeid, só pode invocar link, uma rodada sem armadilhas, uma rodada sem magias, uma rodada com a bagunilha de TCG, uma rodada com o formato pobre, que é só com cartas normais e raras, um formato com ban no deck, um formato sem invocação especial, um formato de atributos apenas e um formato de ritual, por exemplo. Todos os formatos, inclusive tem esses e muitos outros, vão estar aqui embaixo no Discord, tem uma aba lá, formatos e votações, onde eu explico tintim por tintim cada detalhe dos formatos, beleza? Então você vai lá, olha lá qual vai ser o formato. Mas, não tem, tem muito mais formato do que tem rodada, entendem? Tem muito mais formato do que tem rodada. Então, como é que a gente vai definir que formato vai ser cada rodada? Por meio de doações. Cada pessoa que, a partir de hoje, der um sub ou virar membro na Twitch, vai ter direito a um voto. E, a cada sub ou membro que você der, eu tiro do meu bolso R$2 e coloco, acrescento para caridade, beleza? Mas você precisa me comunicar na hora que você deu o sub para qual que é o seu voto. Se não, não conta, beleza? É só isso, é a única coisa. Deu o sub ou membro, me comunica na hora. É isso que eu quero, fechou? Além disso, você pode também fazer R$2,00, a partir de R$2,00, para comprar um voto, para decidir qual formato você quer na próxima rodada. Ou seja, você vai lá no meu Pix e você pode fazer mais de uma vez isso. Então, se você quiser pagar R$10,00 para caridade, você tem direito a 5 votos, entendeu? E a gente vai fazer isso, a gente vai deixar as votações abertas por 24 horas para decidir qual vai ser o formato da próxima rodada. E aí você pode, além de você fazer um formato mais legal para você, a questão disso tudo é que você ajuda a caridade, entendeu? A ideia desse formato aqui é, 100% das vezes, a gente tentar arrecadar dinheiro para fazer uma ação social maneira, fechou? Eu vou ser o mais transparente possível com vocês. Eu quero muito, eu acho que a gente pode fazer isso de maneira muito legal. Se você está assistindo isso aqui e tem R$25,00, cara, R$25,00 para não jogar uma rodada e está indo direto para caridade. Você poderia só dar para caridade, mas se você passa para a gente, você está indo para caridade e ganhando uma vantagem. Você está sendo pago para fazer uma caridade, você está ganhando coisas para ser caridoso. Que mundo lindo de se viver, que mundo legal de se viver. E você vai conseguir uma vantagem em um torneio com uma baita premiação, né? O torneio, ele vai ser melhor de 1, tá? Infelizmente, a gente tentou, de todas as maneiras possíveis, pensar qual que seria a melhor maneira de fazer um torneio melhor de 3, mas não é viável para nós fazer um torneio melhor de 3, no começo, pelo menos. As rodadas do suíço serão melhor de 1 e, para compensar a variância, a gente vai fazer mais rodadas do que o normal. Normalmente, um torneio das Konami, digamos assim, um torneio de 33 pessoas, são 6 rodadas. O nosso torneio, ele vai ter, independentemente do número de pessoas, mais rodadas do que o normal para tentar diminuir essa variância, beleza? Então, já fiquem tranquilos que vai acontecer muito menos a questão de, tipo, ah, peguei um Drytron aqui e o cara me deu full combo, esse maluco do caralho, merda. Não, isso não vai acontecer, fica tranquilo, beleza? E a gente vai tentar fazer a melhor maneira possível, porque a questão do side deck é que ficaria muito ruim para nós para tentar deixar o side deck justo para vocês. Porque a gente teria que olhar, todo side deck a gente teria que olhar, e tem muita gente inscrita no nosso torneio, né? Para você ter uma noção, agora já tem no total 81 inscritos. E, gente, isso é muita coisa, a gente não vai ter, e ainda vai ter muito mais gente vindo para o Master Duo. Então, não tem como a gente fazer isso toda rodada, eu sinto muito. É humanamente impossível para a nossa equipe, que é uma equipe pequena para isso, certo? Existem algumas outras regras que vão estar todas no nosso Discord, Então, eu recomendo fielmente que vocês vão no nosso Discord e olhem o que é para fazer, beleza? Bom, acredito que é isso, espero fielmente que vocês participem, gostaria muito que vocês participassem e que vocês ajudassem. A ação social é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, sinceramente mesmo, do fundo do meu coração. A ação social é uma coisa que ficaria muito legal, seria muito bacana que a gente conseguisse ajudar a galera. Então, é isso, senhores. Eu espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado dessa ideia. Joguem esse torneio, relembro, ele é completamente gratuito, você não precisa pagar, se você não tiver condições, você não precisa pagar. Então, maneiro, né? E verifiquem também as lojas que estão ajudando o canal, beleza? Eu agradeço muito a vocês que assistiram o vídeo até aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda para todo mundo esse vídeo, de tipo, torneio, torneio, torneio de graça, meu Deus, não sei o quê! E, por favor, quem puder ajudar financeiramente, ajuda, beleza? Senhores, é isso, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, dá like, se inscreve no canal, vamos chegar em 7 mil inscritos assim que possível, compre na Jaira Hora usando meu cupom HIGHCHIPSBONJÓ, muito obrigado, valeu, falo! Vire membro do canal para ganhar os benefícios, muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora!